A droga foi postada na agência dos Correios para ser entregue na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Porém, quando a correspondência chegou na unidade, passou pelo faro dos cães da equipe do canil do 21º Batalhão. Dentro da caixa, maconha, cocaína e LSD enrolados em fita isolante e acondicionados dentro de pacotes de biscoitos. E chegar até os responsáveis pela droga não foi difícil para os policiais militares. Foi só ir na casa do endereço colocado no remetente do pacote. No local, uma mulher confessou ter colocado a droga com destino à penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão. E ali, os policiais encontraram mais ilícitos. Na casa da suspeita, foram localizadas mais duas caixas de papelão fechadas, prontas para serem enviadas pelos Correios. Dentro das caixas, havia pacotes de biscoitos com porções de maconha e cocaína. As drogas e uma suspeita foram entregues na delegacia do município.